Faremos com a presença do juiz Sérgio Moro, já confirmada também, e com representantes da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos dialogar, construir convergências, ouvir os argumentos de lado a lado. Como vocês sabem, o processo legislativo caminha melhor dessa forma. Esse assunto está entregue a uma comissão que foi designada para tal. Ela é que vai, na verdade, dizer quantos dias precisa ou se nós já estamos em condições de votar alguma coisa que seja eficaz do ponto de vista de impedir que hajam grandes salários, salários de marajás nos três poderes da República.